E aí, galerinha do SXP Resolve, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem, com a professora Priscila. Dessa vez, uma questão do Enem 2020, segunda aplicação. Simbora! No Brasil, após a eclosão da Bossa Nova, no fim dos anos 50, quando efetivamente a canção popular começou a ser objeto de debate e análise por parte das elites culturais, desenvolveram-se duas principais vertentes interpretativas da nossa música. A vertente da tradição e a vertente da modernidade, dualismo, que não surgiu nesta época e nem se restringe ao tema da produção musical. Desde pelo menos 1922, a tensão entre tradicional e moderno ocupa o centro do debate político-cultural no país, refletindo o dilema de uma elite em busca da identidade brasileira. Veja só, nós temos aqui um texto que está falando de uma parte cultural aí do Brasil. Estamos falando de música, principalmente, né? E aí ele vem com essa história da Bossa Nova, uma nova forma aí de fazer música no Brasil. E aí ele continua o texto falando dessa questão, dessas interpretações, dessas culturas no Brasil. E fala, e aqui a gente vai ter que, ó, vai ter que grifar aqui, desse tradicional e desse moderno. Vem essa Bossa Nova, no final da década de 50, aqui, 58 mais ou menos, e aí continua esse movimento e essa briga entre o tradicional e o moderno. Mas que essa briga entre o tradicional e o moderno não é exatamente de a partir de 58, né? Já é, ainda é de 1922. Aí vamos lembrar desse 1922 aqui no Brasil de forma cultural. O que que aconteceu no Brasil? Aconteceu um fenômeno chamado de Semana de Arte Moderna, onde a gente vai ver aqui uns artistas, pessoal ligado à área da literatura, da poesia, ligado à questão da pintura, com uma nova proposta para o Brasil. Não é exatamente uma inovação. Eles pegam algo que é da Europa, que vem da Europa, e aí eles vão fazer uma remodelagem, tentando colocar essa influência europeia, mas naquilo que é tipicamente brasileiro. E aí eles tentam fazer o quê? Eles tentam trabalhar com o tradicional e com o moderno, criando, no moderno aqui, uma nova cultura, que seria a cultura dessa Semana de Arte Moderna. Então, essa história de tradição e moderno vai vir aqui no Brasil para depois desse ciclo da bossa nova. E aí, no enunciado da questão, veja o que ele está perguntando. A manifestação cultural que, a partir da década de 60, pretendeu sintetizar, ou sintetizar esse dualismo apresentado no texto foi. Se é a partir da década de 60, a gente vai começar a movimentação aqui de movimentos que são contra, por exemplo, a ditadura militar, que começa aqui em 1964 e que tem um auge em 1968. Vai aparecer aqui as músicas de protesto, mas também vão aparecer aqui as chamadas músicas que são realmente de influência totalmente lá internacional, que reproduzem tudo o que está lá no estrangeiro, aqui no Brasil, sem pretensão de fazer protesto, de falar dessa questão da ditadura militar. Então, uma música muito mais leve, que também vai aparecer aqui no Brasil, nesse contexto. Mas o que é que essa questão está querendo? Vamos voltar para a questão. Ele quer que a gente saiba qual é a manifestação que aparece a partir de 60, depois de 70, e que pretende sintetizar esse dualismo do tradicional e do moderno. Qual vai ser aqui? E aí, galera, a resposta vai ser exatamente a letra C, a tropicália. Essa tropicália, esse movimento aqui, e essa manifestação cultural, vai ter exatamente esse objetivo de fazer essa junção entre o tradicional e o moderno. Nós vamos ter na tropicália, por exemplo, uma união de ritmos da bossa nova, do ritmo do samba, do ritmo mais erudito. Eles conseguem misturar até o rock também brasileiro, que começa a aparecer também nesse momento aqui. Eles misturam tudo. Então, vai ser o quê? Vai ser uma geleia cultural, como eles falavam. Então, a tropicália é esse movimento de geleia cultural, de misturar todos esses ritmos que estavam aparecendo no Brasil. É como se eles dissessem assim. Mas por que a gente tem que escolher entre o erudito e o popular? Por que a gente tem que escolher entre o tradicional e o moderno? Por que não juntar tudo isso numa música só, num ritmo só? E aí vem a tropicália, liderada aí por Caetano Veloso, Gilberto Gil, que vem com aquela música que tem praticamente todos os ritmos. Uma das músicas aí que vai ser de autoria de Caetano Veloso é Alegria, Alegria. Aquelas músicas que realmente misturam todos esses ritmos. E aí a gente tem esse gabarito, a letra C. Uma outra alternativa que poderia dar uma duvidazinha era essa letra A, por conta da jovem guarda, que também vai aparecer nesse contexto. Mas e por que a gente descarta a jovem guarda? Porque a jovem guarda não tem essa pretensão de mistura de ritmos. A jovem guarda é como está sendo colocado aqui. Nada mais é do que uma releitura do rock, do rock anglófono. O que é isso, o rock anglófono? É um rock que vai ser tocado por aqueles países que falam inglês. E aí, principalmente, o dos Estados Unidos, que chegam aqui no Brasil. E o que a jovem guarda vai fazer é só traduzir, colocar para o português. Mas a mesma batida é a mesma influência, a mesma influência cultural. Então, não tem mistura. É por isso que a gente não marca a letra A. A letra B fala de samba, canção. Samba, canção é só um tipo de música. Não tem mistura. Brega também é só um tipo de música. Ele quer saber da alternativa que fala desse dualismo. E o cancioneirismo caipira também é um ritmo específico. Portanto, galera, o gabareto aí é a letra C. Eu fico por aqui e espero vocês na resolução da próxima questão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.